29 anos e bisa veículos. Venha conferir os carros zero quilômetro à pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento. A maior e mais completa loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Salve rapaziada! Volcão de FM 001, inserindo mais um videozinho para o canal. Rapaziada, fazer um videozinho que nem sempre tudo são flores, né? Vou deixar esse tanto aqui para fazer menos barulho. Nem sempre tudo são flores, então quem está chegando agora já deixa o seu like, curte e compartilha com os amigos aí. E para você que está assistindo nossos vídeos e não é inscrito no canal, já se inscreve agora. Lembra aí que estou programando agora de ir lá para o Sul, levar o 113, hein? Então vai vir uns videozinhos top. Rapaziada, esse videozinho de hoje aconteceu uma fatalidade aí. Eu falei para vocês aí que tudo são flores, parece que está parecendo uma gaia, bro. O Joaquim estava fazendo almoço no poço. Como vocês viram aí? Mimim! É! Como vocês viram, foi o único caminhão nosso que não foi no evento do GFM. Devido às greves aí, ele não conseguiu chegar a tempo. E aconteceu uma fatalidade aí que eu estava almoçando no poço. Todas as vagas do poço eram de frente assim. E um senhorzinho parou do lado dele e encostou assim, ó. Todos eram assim e ele encostou assim. E foi tirar um bodinho, né? Acordou já meio com sono e deu uma ré em cima do nosso FH. Estamos levando o FH para o Chiquinho, que pinta os carros para nós. Ele pintou o Chevette. Deu o para-choque da Saveiro Laranja. Pintou uns trens da Saveiro Branca. Pintou a nossa F-250, inclusive a nossa F-250. Últimos dias agora, dia 30 já saiu o resultado dela. O link está aqui na descrição do vídeo. Da F-250, suspensão A, rodas Aro 24. Pode ser sua e eu entrego em qualquer lugar do Brasil, hein? Mais um carro aí que a gente está fazendo. Para os nossos inscritos no canal ou os seguidores do Instagram, né? O pessoal aí que acredita no nosso trabalho, no nosso trânsito. E o próximo vai ser o Getão aqui, né, galera? Mas F-250 não tem boca não. Que carro doido, véi. Onde você anda, o pessoal ali no centro ali, dando os rolés no carro aí. Você não está entendendo, não? Expensão da bicha uma polegada. E, rapaziada, o Joaquim está fazendo almoço com alguns amigos de viagem aí. Parado na zaga correta. Quando escutou só o barulho. O senhorzinho deu... Não, mas vai na frente. Passando a faixa contínua, né, Joaquim? Tá certo. A empresa permite. Dá com pau, dois! E aí o senhorzinho foi e deu uma rézinha na gabine do nosso FH 2021. Daquele FH, legal, né? Não tinha nenhum retoque. E, tipo assim, o Chiquinho não reforma na nossa cidade, né? É uma cidade próxima da uns 100km aí. Então, vai ter que andar 100km gastando despesas do caminhão. Depois, mais 100km para voltar. 100km de carro aqui para levar o caminhão lá. 100km para voltar. 100km para buscar o caminhão. 100km para voltar. Além dele fazer um preço bem mais bacana para a gente. Chiquinho Barros. Galera que foi reformar o carro aí na região aí uma hora aí. Ele está ajeitando a oficina aí do Presidente Olegário. Mas, por enquanto, ainda é em Legamara. Para mim, compensa fazer com ele. Além do serviço dele ser bastante top. Quem viu meus carros pessoalmente aí, fechando o tempo. Viu que o serviço dele é totalmente diferente. Além de qualidade, tem um precinho mais bacana. Então, estamos levando o FH lá para estar reformando. Vou mostrar para vocês aí. Fiquei bastante contariado. Mas, infelizmente, só não acontece com quem não tem, né? Eu já cansei de falar isso aí para vocês. Sempre quem tem carro no trânsito, alguma coisa assim, está sujeito a tudo. Então, eu estou levando o FH lá para estar reformando. Graças a Deus, amassou só a porta. A gente fez um orçamento com algumas outras pessoas. Só para reformar a porta, o cara tinha cobrado 10 mil reais fora o Retron Zoom. Eu acho aí, tipo assim, eu não teria coragem de pagar. Aí, a gente comprou o Retrovisor com o Timóteo de Acessórios, lá de Montes Claros, que tem bastante acessórios de FH. Ele é o rei dos FH, não tem boca. Tudo quanto é peça que já aconteceu de algum estragar ou de nossos amigos aí, da Bobo de FH, ele tem. Se ele não tiver, ele consegue arrumar. Para a lama da Lacraia, foi ele que ajeitou para nós. Estamos levando o caminhãozão aí. Vou mostrar para vocês o amassado no caminhão. Fiquei bastante triste para tirar um pouco a originalidade do caminhão, mas graças a Deus ainda é alguma coisa bastante pequena pelo tanto que o caminhão roda, né? Toda semana os meninos estão lá no Nordeste. Vai e volta essa chuva aiada aí. Galera, eu queria falar para vocês também que não tem proteção veicular. Eu faço parte da número 1 do Brasil, que é a Bles. O potinete está associado lá, a Fordinha está associada lá e agora a Lacraia também já está associada lá. Entendeu? Eles estão fazendo carreta também, antigamente não fazia carreta. E agora eles estão fazendo carreta, entendeu? E eu só iria dar meu nome para vocês se realmente eu confiasse. Então, para você que não tem, principalmente agora nessa época de chuva, às vezes a gente está com o caminhão até parado, alguma coisa carrada, eles fazem moto, carro, caminhão, tudo quanto lá que vocês quiserem. Pode estar entrando em contato aí. Marca para nós aí, ó, Andrei, o arroba da Bles. E falar que é seguidor do Bocão, tem um super desconto, hein? É isso mesmo, para estar entrando aí na associação. Então é isso aí, vem para a número 1 do Brasil, faça como eu. Pode ir, pode acreditar, viu? Falou, galera? Depois eu mostro para vocês, está amassado aí. Vou filmar um pouquinho da viagem aqui, para a galera estar vendo tudo direitinho aí. Se Deus quiser e Ele quer, Deus está sempre protegendo a gente aí, para não ficar acontecendo esse tipo de coisa, porque... Um cara que é amante de carro, igual eu aí, quando acontece esse tipo de coisa, eu fico contariado. Mas faz parte, né? Faz parte. A gente vê que acontece acidente aí com todo mundo aí, todo dia aí, muitos acidentes aí. Graças a Deus, meus meninos aí, os meninos abençoados. Estão sempre viajando e as coisas até que não acontecem, pelo tanto que eles rodam. Então eu vou virar a câmera aí para filmar para vocês. Tamo junto. Esquece de dar o like, curtir e compartilhar com os amigos. Aí, galera, tamo aí de jetão. E é isso aí, quem não adquiriu o númerozinho na ação da F-250, dia 30 agora já é o resultado. Já vai aqui na descrição do vídeo. Ou lá no meu Instagram, ou só digitar no Google também, prêmios do Bocão, que já vai sair lá. É baratinho para todo mundo ter oportunidade de estar participando aí. E alguém vai ser abençoado, alguém vai andar de F-250 com o final do ano. Eu ia vir na F-250, galera, mas estava chuviscando lá na minha cidade. Até para lá está chovendo, está vendo? E eu lavei a bichinha hoje, meu velho. E aí, esse carro aqui é mais fácil de lavar que ela. Eu não vou deixar ficar sujando ela, não. Está em ciúme. Bora, Joaquim. Bota a pegada nesse trem, meu velho. Está fazendo média, né? Carodão. Só na frente do patrão, né? Olha que está nas viagens lá. Olha o rastreador, com o velocímetro só deitado, assim. E esse aqui vai ser o próximo carro de vocês, galera. Olha aí para vocês verem. O carro está com menos de 8 mil quilômetros ainda. Menos de 8 mil quilômetros, tudo digital, teto panorâmico. E o carro é top. O modo esporte, coisa arada. Bichão se pisa, o bicho encha. Está subindo. Olha aí. Não é perigoso? Pensa num carro top. Suspensão A, rodaram 20. E o mês de dezembro vai ser o presentinho de Natal de vocês. À noite ligam as luzes aqui, ó. Vê se o pessoal está vendo aí. Está vendo a luz? Vai de fora a fora no painel e nas portas, assim. Você liga. Eita, carro doido. Então é isso aí. Hora que chegar lá. Então eu vou gravar para vocês aí o acontecido. Ui, sai buraco. Não vai bater buraco nessas rodinhas, não. Hum, boiola. O Joaquim vai dar uma parada aí essa semana, pessoal. O Iadeiro vai ganhar nenê. Ele já tem um filho homenzinho. Agora vai ter uma menininha. Então agora vai ser sogrão da galera, viu, galera. Agora o Joaquim vai ser sogrão da galera. Isso mesmo. É isso aí. Bora bota a pegada. Chegando aqui o presidente Olegário. Olha aí, Chiquinho. Mais outro serviço que ele está te arrumando? O preço não está fixado ainda, né? Olha aí. O Chiquinho fica com esse barracão baixo. Não entra nem o patinete. Como é que vai fazer para pintar o patinete aqui? Vai tirar o baú. Ah. Vai tirar o baú. Olha aí, galera. Olha aí o que o Joaquim fez com o caminhão. Dei só uma pequena... Eu estava dormindo, o cara que bateu, senhor. Se eu não tivesse parado. Estou dormindo, não tinha batido. Aí. Estou dormindo. Agora vai ser mudanças. Essas são essenciais na nossa vida. Vamos tirar as faixas e andar sem a faixa agora. Por algum tempo isso. É porque as também... O dia que você mandou aquele namorado seu lá, polidou lá, que você deixou um carro lá o dia que você foi polir, ele passou tanta máquina em cima delas que as ficou branquiçada, né? Deixou de ser amarela, né? Não foi assim, não. Quanto que ela cobrou? Fala aí. Mil e cacetada para polir as rodas. Chega a bina, galera. Aí. Aqui nós fez um caixa dois. Por isso que eu falo, estou desperdiçado. Você só escuta mil, dois mil, dez. Pegou lá no Jefim. Lá no Jefim também você leva o carro. Lá não tem nada a menos de mil. O cara do turbo, né? É. É porque a tabela dele tem que começar acima de mil, né? É, acima de mil. Esses dias foi soldar a caixa da Fiorina lá, ficou mil e catorze. Mil? Nada abaixo de mil. Mil e catorze. Aí, galera, dá uma assadinha aqui. Choquinho dormindo no volante aí. Faz mentir, só estava no posto fazendo almoço, os caras... Massou o quê? O senhorzinho lá deu ré no caminhão, tá? Você, só? O cara até chorou, só. Ah. Estou nervoso, eu tranquilizei lá, ó. Mas bota de frente, foi desbagaçar. Desbagaça é tudo, para dar PT. Banco mandar outro. Os meninos que você cria não é seu mesmo? Eita, porra. Ó, o busquinha dentro da minha boca. Tá vendo? Vai, fica falando esse trem bater de frente. Tá vendo? Você viu? Tá vendo? Falando no trem bater de frente, olha aí, o que deu pra vocês ter, ó. O busquinha dentro da minha boca. Você guspir, palhaço. Guspir mesmo, vou fazer isso mais não. É, né? Não, 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 ele pode. Vamos ver se ela está bonitinha, rapaz. Não, 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 não. Olha o Needforce pediu um degraude. Não sei que deixa só aqui o pretinho, né? Não, o pretinho não vai ficar, ué. O pretinho não pode deixar. Pode tirar a faixa mesmo. Chama. Só uma viagem, depois nós fazemos a viagem. Não, o patrão brincando não vai nem fazer isso mais. Não vai, sim. A firma é forte, a firma é... A empresa quebrou. A empresa quebrou. Se liga, o patrão aguenta. A empresa quebrou. O que você está andando hoje? Filma lá, o que você vê andando. Filma aí. Dois. E eu lá na avenida, ô, Chico, esperando ele, ele apareceu na doisão e eu passando não sei por onde. Coração, falei para você, eu já estou aqui esperando. Eu entendi que você falou que eu estou saindo de casa. Não. Eu estou falando, raspou ainda, eu pensei que a gente está saindo da caralha. Ué, então, raspou ainda não. Que quebrou a mão lá o altão lá que tem de frente lá. E por onde você passou? Ué, subi ali mesmo, hein. Você me viu lá? Não, eu cheguei bem antes do seu, tá? Debaixo da sombra lá, eu sei enrolado. Chiquinho, tem estilete aí, não? Vai arranhar aqui, estilete. Não, olha, aquele fez ratinho dali, faz de novo. Pintar esse caminhão inteiro também, esse aqui já que você bateu aí. Aonde, moço? Aí. Como que eu bati esse caminhão? Aí, aí. Vai, tá baixinho. Vou baixar, aproveitar que eu estou em casa de férias, vou baixar a frente dele. Ué, não gasta dinheiro do patrão? O dinheiro aqui. 540, 6 por 2, galera. E aí, bota para a gasolina. Aí, fica falando que ajuda o patrão. A firma é forte, é uma semana. Ah. Quebrador de patrão está aí, ele e o cowboy. Mas é tão, velho. Tão que é doido. Nesse que vem vai estar na rifa, viu, velho? Vai estar na rifa. Na ação. Aí. Chama. Rapaziadinha. Então é isso aí, bora finalizar o videozinho. Deixei o caminhão lá, né? O Chiquinho. Aí, uma beijou a outra. Últimos dias da ação da nossa F250. Suspensão a roda 024. Os pneus tudo zero. Colocou os pneuzão a tudo zero, aí. Pneuzão. Suspensão de uma polegada. A bicha chega de pular pra... E uma cor que o povo pensa que é preta, mas é um azulão. Olha aí pra vocês verem. Olha a cor desse carro. Entendeu? O trem é diferenciado aí. Olha a cor desse carro, galera. Se liga. Ó. Pode ser sua e eu entrego em qualquer lugar do Brasil. Então clica no link aqui na descrição do vídeo. Garanta logo o seu númerozinho. Que eu vou levar pra você em qualquer lugar do Brasil. E é isso aí, galera. Boa sorte pra geral que tá participando aí dos inscritos. Quem tiver participando e quiser deixar aí nos comentários. Aí pra vocês verem. A cor desse carro. O carro é azulão. É doida, viu? É uma bitola doida. Se você pensa uma água, dá chega de pular. Esse controle tá fácil aqui. Bancão de papel, que o pessoal mais gosta. Aí. Os reloginhos. Tem ar, vou mostrar pra vocês aqui. Ar-condicionado. Dei uma revisão nela. Vou entregar pra vocês. Eita carro doido. Pode ser sua, mas só ganha quem joga. Então é isso aí. Todos os prêmios meus entreguei pros meus seguidores do Instagram. Ou inscritos aqui do canal. Galera, eu falei também. Eu gosto de deixar bem claras as coisas. É... A Fiorino tinha sido sorteada pra um rapaz de Recife. E a gente foi num encontro lá no evento em Uberlândia. E o rapaz tava querendo vender ela. Várias pessoas. Passei o telefone pra várias pessoas. E um carapaz de Araguari, Minas Gerais. Então quem for de Araguari, Minas Gerais ou Uberlândia vai ver ela rodando direto ali. Empresa, acho que é MGM de Araguari. Se eu não me engano. Comprou ela, viu galera. Então é isso aí. O próximo pode ser você. Várias vezes a gente sortia algum prêmio assim. E aparece vários interessados, né. Nos carros. Pros ganhadores. E o próximo pode ser você. Aí vai de você. Se você vai querer vender esse prêmio ou não. O top é que quem ganhar esse prêmio aqui vai passar o final de ano com a barca doida, viu. É isso aí, então. Então é isso aí. Deixe seu like, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Tamo junto.